5 exercícios educativos que vocês podem usar antes de começar a corrida. Pode ser como aquecimento, pode ser como trabalho articular. Vamos lá? Fala corredores, tudo bem? Hoje a gente vai passar 5 exercícios que vocês podem fazer de educativo e também como aquecimento para colocar aí na sua rotina de treino. Dá para fazer sempre antes de começar a corrida. Vamos lá? A gente vai começar com o primeiro exercício, vai ser a elevação de joelho. O braço é alternado com a perna. A postura tem que ficar reta. E observa a entrada do pé no chão. O pé está entrando perto do corpo do Silvio. Tronco esticado, contrai o abdômen. Vai embora. Nesse exercício a gente tem uma variação. Você pode fazer com ele unilateral. Então, vai só com uma perna. Eleva. E continua observando que o braço está alternado com a perna. Só uma perna eleva, hein? O abdômen mantém contraído. Pode fazer ali 2 a 3 séries. Marca uma distância ali de 10 a 15 metros. Não precisa ser mais do que isso. E vai embora. Segundo exercício. Calcanhar no bumbum. Vai lá atrás. A gente pode fazer com os braços paralelos ao corpo, igual o Silvio está fazendo. Ou pode aproveitar também para alternar o braço com a perna. Silvio, volta alternado. Isso. Calcanhar vai no bumbum. Repara a postura dele também. O tronco está reto. Cuidado para não deixar o tronco cair para frente. Muita coisa. E observa que o pé também volta embaixo do centro de gravidade do corpo. Pode fazer ele também unilateral. É só variação, mas também dá para fazer a unilateral. Trabalha um lado, depois trabalha o outro. Terceiro exercício. É o que a gente chama de soldadinho. Tem que tomar cuidado com a postura. Você vai chutar com a perna reta para frente. Pode ir, Silvio. Cuidado para o tronco não ir muito para trás. Então, pode deixar ele um pouco mais reto, Silvio. Aí, a perna também não precisa subir muito. Então, o joelho está reto. E lembra que o pé vai entrar lá embaixo do corpo. Coloca ele mais curtinho, Silvio. Vamos lá. E mais cadência. Isso. Aí. Quatro exercícios. Para ficar mais fácil, a gente chama de escadinha. Você vai trabalhar a mobilidade de tornozelo. Pensa que tem uma escada no chão. Movimento de perna curtinha. E vai colocar bastante cadência. Isso. Estiga o corpo. O pé sai pouco do chão. Olha o detalhe do braço, que vai movimentar junto com a perna também. E olha para frente. Isso. Observa que o pé do Silvio quase não sai do chão. Olha. E o último exercício, o quinto. A gente vai trabalhar um pouquinho de salto. É bom para estimular a panturrilha. Só tem que tomar cuidado, que geralmente quem corre saltando ali, não acaba não sendo um exercício muito legal. Mas para quem corre, por exemplo, com o tronco mais sentado, é um excelente exercício para esticar o corpo. Postura lá em cima. Vamos lá. Vai, Silvio. Alterna o braço com a perna. Sobe o corpo. O pé tem que cair perto do corpo. Então, baixa com ele quando voltar. Isso. Como você está andando na lua. Voltou. Então é isso, pessoal. Esses são cinco exercícios que a gente geralmente utiliza como aquecimento antes da corrida. E também alguns exercícios de mobilidade articular. Existem outros que vocês podem também estar colocando aí na série. Mas o que a gente mais utiliza aqui na Fox e o Silvio são esses exercícios. Então, obrigado. Para quem gostou, dá o joinha lá. Segue a Fox na rede social. Segue o programa Quilometragem e vamos embora. Vamos juntos. Um abraço.